Vocês já sabem né, a Williams bateu o carro de novo, mais uma vez E se não bastasse o prejuízo no presente dessa batida Ainda tem um monte de coisa que pode ocorrer em torno de uma equipe Que uma batida só pode simplesmente liderar um processo de prejuízo atrás de prejuízo Como se fosse uma cadeia Uma batida em si pode acabar com uma temporada de uma equipe por tabela E nesse vídeo eu vou te contar como Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas é um pouco verdade Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no F1 E hoje eu vou te contar como as constantes batidas e rodadas de Williams e Red Bull Têm prejudicado cada vez mais as próprias temporadas das equipes E aqui no começo do vídeo você já sabe, trade offer Esse vídeo vai pra você e você me devolve um like e uma inscrição Se você é novo por aqui inscreva-se e clique aqui no like se você é novo ou não Pra divulgar esse vídeo pra mais pessoas Agora sim vamos com o vídeo Seguinte, vamos lá Eu vou usar a batida do Colapinto em Las Vegas como apenas um motivo pra falar desse assunto Antes dessa batida a Williams já vinha tendo problemas pra se manter correndo por conta de tudo isso O próprio James Wallace disse que não tem cabimento uma equipe continuar indo bem com tantas batidas dos seus pilotos E aí quando foram fazer um apanhadão, quando foram fazer um levantamento dos gastos da Williams Só com batidas, só com reparos, só com consertos Chegaram à conclusão que a Williams já gastou perto de 10 milhões de dólares Só que isso foi antes do IGP, ou pelo menos do final de semana do IGP de Las Vegas No momento que eu tô gravando esse vídeo é um sábado, então ainda vai ter a corrida Então ainda existe a chance desse número aumentar E a corrida nem começou e já passou de 10, com certeza Porque o Colapinto em Las Vegas infelizmente acabou tocando no muro duas vezes E o carro virou uma pilha de destroços, tá? E antes que pergunte se é algum trocadilho, não é trocadilho De fato o carro virou um monte de pedacinho mesmo E isso implica em várias coisas Na primeira, no trabalho dos mecânicos A Williams divulgou um documentário, na real, um vídeo de 8 minutos Não sei se vale como documentário Mas a Williams divulgou como que funciona o processo de reconstrução dos carros dela Os mecânicos simplesmente tem que virar a noite, passar a semana inteira trabalhando Reconstruindo o carro, vendo peça por peça qual que dá para aproveitar ou não E é realmente sério O vídeo tá excelente, recomendo que vocês assistam depois desse daqui E os caras tem que trabalhar a semana inteira para reconstruir o carro E os pilotos vão lá e destroem logo na primeira oportunidade que encontram Coitados Ninguém tem culpa nessa história Nem os pilotos, nem a Williams Mas acaba acontecendo E dois Se a Williams tá gastando muito dinheiro com reparos Como que ela vai conseguir arrumar upgrade para esses carros? Você deve ter percebido que a Williams simplesmente parou de levar upgrade aqui e upgrade ali Conforme a temporada vai acabando E eu acho que o problema não foi porque o ano já tá acabando e ela só deu de ombros Não! É porque tá faltando dinheiro mesmo Não pra equipe em si Mas pra investir nisso Pra que ela tá gastando o dinheiro que ela ia usar em upgrade Pra ficar reconstruído um carro E isso gera um prejuízo de pontos E aí a gente chega num outro ponto Olha só que maneira bacana de continuar o vídeo, né? Sem bleonasmo Se a Williams perde um carro e tem que reconstruir Ela vai usar o dinheiro que ela poderia ter usado pra fazer upgrade Logo, ela acaba perdendo pontos por causa disso Por causa da batida E aí no fim, olha só Ela perde posições no campeonato de construtores E assim perde mais dinheiro Então ela tem que pagar com certo E acaba perdendo dinheiro Porque ela poderia ter investido em atualizações E isso acaba acontecendo Um outro exemplo disso é a própria Red Bull Que com o Sérgio Pérez Infelizmente pra eles Ela é a segunda equipe que mais gastou Nessa estimativa Com reparos E muitos desses reparos foram causados por problemas do próprio Sérgio Pérez O Verstappen não bate tanto Na relação ele só gastou um milhão e tal Já o Pérez tá perto de cinco ou perto de quatro Uma pequena cacofonia aqui Então meus amigos Como eu disse A Red Bull poderia ter usado esse dinheiro Pra construir melhores peças Construir melhores upgrades Como por exemplo Em Las Vegas mesmo Quando ela deveria ter construído Ter desenvolvido uma asa traseira Melhor para o seu carro E a asa traseira que tá lá Simplesmente não combina muito bem com o circuito E tá tomando um pouco de desvantagem Em relação aos rivais Que tem asas mais desenvolvidas E o dinheiro que deveria ter sido usado Pra construir essa asa Olha só Foi usado nas batidas O próprio Christian Horner falou Que com teto de gastos Ela teve que escolher Qual guerra que ela iria comprar Ela não comprou a guerra da asa Comprou a guerra dos reparos dos carros E assim A Red Bull começou a cair pelas tabelas E agora tá em terceiro no campeonato Viu só? Como apenas uma batida Pelo menos em tese Com muitas aspas Uma batida pode afetar Toda uma temporada de uma equipe Se bica no caso de Williams e Red Bull São várias batidas Mas bem Esse foi o vídeo de hoje Um vídeo curtinho Só queria falar isso de verdade Pra alguém E vai ser você mesmo Comenta aqui embaixo Sua opinião sobre isso tudo E por favor Clica aqui no like e se inscreve Pra ver mais vídeos aqui nesse canal Te vejo no próximo vídeo Até lá É isso aí E caso alguém se pergunte Ah, tá com a camisa do Flamengo? Não Não Esporte, clube, vitória Time do coração de Fernando Henrique Que é quem está falando com você E Lewis Hamilton Tchau